Não foi. Não foi. Não foi a outra coisa, mamãe, que ensinou. Não é nada, nada, nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Olha com tudo. Zoga, guapo, a escola. Zoga. Zoga, guapo. Zoga, guapo, mãe. Zoga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí